Música O governador Tarso Genro esteve no hospital de Vina Providência em Frederico Westphalen, região do médio Alto Uruguai, na manhã desta sexta-feira, para vistoriar obras da nova UTI da instituição e da remodelação dos leitos do SUS. 1,3 milhões já em investimentos na implementação da UTI, de mais leitos, de equipamentos, lavanderia, raio-x, quer dizer, mostra a disposição do Estado de realmente implementar com recursos, fazendo uma gestão descentralizada para que a população cada vez mais tenha acesso com qualidade. Hoje nós vamos ter modernização graças a esse investimento do governo de Estado. Nós nunca tivemos nessa nossa história tal investimento em tal volume de investimentos. Então para nós é de grande satisfação ter esse investimento para a população regional receber o Estado, nos enxergar com outros olhos. Ainda em Frederico Westphalen, o governador, acompanhado do ministro-chefe de gabinete da presidência da república, Gilberto Carvalho, inaugurou fábrica de biodiesel, uma parceria do Estado com o governo federal. É uma concepção de economia camponesa na utilização da biomassa, que vai combinar a geração de energias renováveis e a produção de alimentos saudáveis a partir da utilização de uma matriz tecnológica agroecologia. E se reuniu com os pequenos agricultores da região, onde anunciou medidas na área do desenvolvimento e da habitação. O nosso governo é um governo que só aceita desenvolvimento quando esse movimento sai de baixo para cima, quando todos crescem juntos, quando você distribui renda, quando você pega dinheiro do Estado para construir habitação para os camponeses, e você bota dinheiro no orçamento do Estado para isso, quando você pega dinheiro do Estado para criar o plano safra 1, o plano safra 2, o plano safra 3, quando você pega dinheiro do Estado para subsidiar o mais água, o mais renda e o irrigando a agricultura familiar. Que é daí que sai o sal da terra, é daí que sai o alimento sadio para a mesa dos trabalhadores. que sai o alimento sadio para que o alimento sadio para que o alimento sadio para o alimento sadio para a mesa dos trabalhadores. E aí